Flávio Dino passou pelo Congresso de novo, dessa vez teve um embate com o Sérgio Moro, rapaz. Os dois têm algo em comum, né? Foram juízes. Senador Moro, eu vim aqui como ministro, como senador da República, para ser respeitado. Se um senador acha que pode cercear a minha palavra, se um senador diz que eu tenho que ser preso, isto é respeito? Flávio Dino, mais uma vez, mais uma vez, no Congresso, tendo um embate com o Sérgio Moro, conforme eu disse aí, os dois foram juízes. E o Flávio Dino, quando confrontado pelo Moro, quer comparar essas experiências. Ó, eu fui um juiz assim, você foi um juiz assado. E aí, como é que é? É pra aí que ele vai, bora ouvir. Esse tema que o senhor diz sobre deboche. Senador Moro, eu vim aqui como ministro, como senador da República, para ser respeitado. Se um senador acha que pode cercear a minha palavra, se um senador diz que eu tenho que ser preso, isto é respeito? Pense bem, pense com a sua consciência, se isso aconteceu com o senhor, de alguém interpelar o senhor, dizer, eu sou uma pessoa honesta, eu sou ficha limpa, eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público, eu nunca tive sentença anulada. E por ser um juiz honesto, por ter sido um juiz honesto, por ter sido um governador honesto, é que eu não admito que ninguém venha dizer que eu tenho que ser preso. Isso é desrespeito. Quem tem honra, age assim. E, portanto, eu repilo veementemente qualquer ofensa à minha honra. E ninguém vai me impedir de defender a minha honra. Porque quem tem honra, defende. E essa é a minha veemência, essa é a minha incisividade, essa é a contundência dos justos. E, por isso, eu farei e farei de novo. Todo debate parlamentar que for sério, conte comigo. Debate parlamentar que desbordar do decoro parlamentar vai ter a resposta devida. É um direito e uma obrigação minha. Eu tenho família. Porra, olha só, essa coisa de debate parlamentar sério pode me chamar, está indo longe demais, tá? Talvez, quem sabe. O Flávio Dino, em outro momento a gente vai falar sobre isso aqui no Meteoro, ele é recordista em convocações para conversar lá com senadores e deputados. São 55 já apresentadas, tá? Prestar conta é legal. Mas será que não é demais para um ministro de Estado? Quantas vezes ele passou aí nesses seis meses? Todas foram úteis para além de gerar conteúdo para a internet, para além de gerar corte, para que eu e o Max pudéssemos comentar aqui? É uma questão que eu coloco aí para vocês, assim. Eu fico pensando nisso, não tenho certeza, viu? Mas, sei lá, é muito, hein? Eu nunca vi tanto assim. Um ministro de Estado passar pelo Congresso uma vez por semana. Está demais para mim. Eu tenho ficha limpa, eu tenho currículo, eu tenho trajetória nos três poderes do Estado. E é por isso que, às vezes, eu sou incisivo diante da proporcionalidade da ofensa. O que este colega seu tem feito, reiteradamente, todos os dias, é me chamar de lixo, bandido, mau caráter, que eu tenho que ser preso. O senhor acha que isso é respeito? E essa é a razão da minha resposta em relação a esse tipo de ofensa grave que quebra o decoro parlamentar. E eu conto com o senhor, inclusive, para que esta casa e outras casas parlamentares possam cumprir a Constituição. Ok. Vamos a... Não, não vamos nada, não. Vamos é mostrar como é que foi o deboche aí que irritou o pessoal, né? Como é que é o Flávio Dino sendo debochado? O que ele fez ali para justificar essa insatisfação do Moro que ele teve que responder? Bicho, ele estava discutindo com um senador chamado Marcos Duval, que é um senador que se vendeu aí como um especialista em segurança pública, contratado pela SWAT, né? E aí o Flávio Dino teve um embate ali com ele. E saiu com essa aqui, ó. Porta do Ministério da Justiça, fazer vídeo de internet. Já vai chegar lá, aguenta aí. Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos vingadores. Se o senhor é da SWAT, eu sou dos vingadores. Esse foi o deboche. De internet. Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos vingadores. O senhor conhece Capital América, Homem-Aranha? Então é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre vem. Muito bem. Tá, então, Flávio Dino e mais uma passagem aí pelo Congresso. Ô, Max, tá acompanhando isso aí no noticiário, cara? São dois, tá? Que eles adoram chamar. O Silvio Almeida e o Flávio Dino. São dois. Eles adoram chamar. Eu não sei os números do Silvio Almeida. Do Flávio Dino eu sei que são 55. Olha só. Por quê? Por quê? Tem um fenômeno interessantíssimo aí. Ô, Max, eu acho que essa direita maluca identificaria você e eu como pessoas da esquerdalha. E a gente tá olhando aqui pra isso e falando pô, lá, o Dino foi bem. Ó, que legal. Falou mesmo. Isso aqui precisava ser dito. Com o Silvio Almeida a mesma coisa. Pô, o Silvio Almeida ali, ó. Pô, foi firme aqui. Bateu na mesa na hora certa. Então a gente tá gostando. Será que eles também estão? Pra continuar com essas convocações? Porque na minha cabeça não faz sentido. Eu só vejo os culachos. Esculacho. Entendeu? E no dia seguinte falamos. Não, vamos pra mais um esculacho, né? E aí eu te digo, meu amigo Max, que essas são coisas que só edição de vídeo explica, tá? Lá nos redutos bolsonaristas, esses esculachos aí, rapaz, você edita, vira tudo do avesso, Max. É por isso que eles gostam. O que você me diz? Cara, primeiramente, os bolsonaristas podem falar o que eles quiserem dessas duas figuras, principalmente do Dino, mas não pode falar que ele não trabalha, né? Porque 55, nós temos o quê? 150 dias de governo? Não sei o que tá acontecendo. É muita coisa. E é um problema seríssimo, porque nós estamos na época dos cortes, né? Cortes dos podcasts, os cortes dos programas, das lives. E isso coloca essas pessoas em uma situação de vulnerabilidade. Você tem uma noção? Os cortes do Dino eu não vejo no jornal. Eu vejo no TikTok. O algoritmo manda pra mim alguns cortes do Dino. Aí todo mundo nos comentava, caramba, ele falou pra caramba. Mas a questão é o quanto essa exposição pode prejudicar a imagem dele. Porque eu tenho a impressão que a direita, a extrema-direita, fica convocando essas figuras na oportunidade de dar um gap e, sei lá, dar uma rasteira neles, ficam esperando um vacilo. Mas a questão é que eles são super preparados. Como eu te falei, a língua do Dino é extremamente afiada. Não somente a língua, e pra afiar mais ainda essa lâmina, a mente dele. Então eles só recebem esse colacho em cima de esse colacho. Aí eu me pergunto quanto tempo vai demorar pra eles ficarem alimentando a narrativa de o Dino arrogante, o Dino prepotente, o Dino fica tirando onda e fazendo piada com o cidadão de bem que tá lá tentando levar uma pauta a sério. Esses dias eu vi um recorte do Silvio com a relação dele recebendo um bonequinho de uma campanha anti-aborto. Aí o que a extrema-direita vai enxergar daquela ação? Porque parece que eles ficam formando a Arapuca pra essas pessoas. E eu também tenho uma outra preocupação, não sei se eu tô sendo paranoico, mas eu fico meio preocupado dessas figuras que falam muito na internet, porque nós estamos vivendo na era da inteligência artificial. E pras pessoas usarem essas vozes pra gerar falas e narrativas falsas pra fomentar fake news, não é mais exagero, porque é algo real. Existem golpes de internet que hoje em dia usam a sua voz de influenciadores digitais para ficar dando golpes nos seguidores, nas pessoas. Então é bizarro. É bizarro. Eu queria que eles se preservassem mais, porque a gente fica na defensiva com essas pessoas, porque eles são desonestos. Eles esperam o primeiro vacilo. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, viu? A gente tá criando um clube, é, pras pessoas que veem o vídeo do Meteoro até o final. Só que é o seguinte, você não pode contar pra ninguém que esse clube existe. Aí ele fica sendo exclusivo pra quem viu o vídeo desse canal até o fim. Essa é a proposta. Então conto com você, tá? E aí você agora escaneia isso aí e entra no grupo, mas só se você quiser. Eu quero um grupo bem difícil de entrar. Aliás, vou começar a mexer o QR Code na tela aqui, ó, pra você não conseguir escanear. Isso. Tem que lutar pra entrar nesse grupo. Entra lá. Se você mandar um áudio, de repente seu áudio vira conteúdo aqui, viu? Fique sabendo disso já. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Tchau.